Quem não me receber como uma criança Não vai poder entrar na casa de meu Pai Aquele que recebe eu faço uma aliança Dos seus pecados não me lembrarei jamais Deixe vir a mim os pequeninos Porque nos tais é o reino do céu Na casa de meu Pai há muitas moradas Vou preparar lugar pra quem for fiel Papai, meu melhor amigo Papai, estarei contigo E habitarei na casa do Senhor pra sempre Papai, meu melhor amigo Papai, estarei contigo E habitarei na casa do Senhor Papai, estarei contigo Papai, estarei contigo Papai, meu melhor amigo Papai, meu melhor amigo Papai, estarei contigo E habitarei na casa do Senhor pra sempre Papai, meu melhor amigo Papai, meu melhor amigo Papai, meu melhor amigo Papai, estarei contigo E habitarei na casa do Senhor pra sempre Papai, meu melhor amigo Papai, estarei contigo E habitarei na casa do Senhor pra sempre Papai, meu melhor amigo Papai, estarei contigo E habitarei na casa do Senhor pra sempre Papai, meu melhor amigo Papai, meu melhor amigo Papai, estarei contigo E habitarei na casa do Senhor pra sempre Pra sempre Eu e a minha casa servimos o Senhor Aleluia Quero convidar um grande amigo Irmão Pastor Abençoado André Valadão A paz do Senhor, queridos Nosso Deus é maravilhoso Todos nós somos uma prova viva do milagre de Deus Da misericórdia do Senhor Se você pode estar aqui agora nesse momento Se você pode estar assistindo esse DVD É porque a graça de Deus alcançou a sua vida Eu quero te convidar a erguer as suas duas mãos O mais alto que você puder Fechar os seus olhos Pra que nada tire a sua atenção Vamos exaltar mesmo essa noite Nosso Deus Que é poderoso Nosso Deus que é maravilhoso É Ele que nos traz aqui Nada é impossível ao Senhor É Ele que te traz aqui Que conhece a sua dor A sua necessidade É Ele que é poderoso pra Tocar e transformar a nossa vida pra sempre E é essa transformação que o Brasil precisa É essa transformação que a nossa geração precisa E é dessa realidade que nós sabemos Que Deus já está derramando nesse lugar E muito mais há de ser derramado Por isso com as suas mãos erguidas Como um sinal de entrega Abra seus lábios mesmo e fale com Deus Diga mesmo Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui nessa noite Eis-me aqui Senhor Aleluia Aleluia Amém Amém Amém